Paulo Roberto Garek Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida. E o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Sofreu muito. Foi a limpeza da água. Ficou com raiva das pessoas. Foi para perdoá-las um dia. Ficou com raiva das pessoas. Ficou com raiva das pessoas. Ficou com raiva das pessoas. Era o início da tua melhora. Pois é, agora é a hora de iniciar, de pensar na luz. De encontrar prazer nas coisas simples de forma. Que tal um novo emprego? Uma nova profissão. Um corte de cabelo arranjado, diferente. Um novo curso. Ou aquele velho desejo de aprender a pintar e desenhar. Dominar o computador ou qualquer outra coisa. Olha quanto desafio. Quanta coisa nova nesse mundão. De meu Deus te esperando. Tá se sentindo sozinho? Besteiro. Tem tanta gente que você arrastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente apenas esperando um sorriso seu para chegar perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai correndo nosso fígado até a nossa boca ficar amada. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar. Hoje é um bom dia para começar. Novos desafios. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? E o que você quer chegar? Ir alto. Sonhar. Queira melhor do melhor. Queira melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensamentos assim trazem para nós aquilo que desejarmos. Pensamentos pequenos, coisas pequenas teríamos. Pensamentos pequenos, coisas pequenos, coisas pequenos. Já se desejarmos fortemente o melhor, e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se restalar na nossa vida. É hoje o dia da faxina mental. Joga tudo fora que te prenda ao passado, ao dia de coisas tristes. Fotos, peças de roupas, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagem, e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Joga tudo fora, mas principalmente esvazie o seu coração. Fique pronto para a vida. Para um novo amor. Lembre-se, somos apaixonados. Somos sempre capazes de amar, muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. Aplausos Aplausos Aplausos